Salve rapaziada do youtube é o seguinte galera hoje eu tô indo para ver assistir uma corrida de drift fui convidado a cobrir o evento lá filmar e postar no meu canal para galera ter conhecimento ver tudo certinho não sei como que vai ser parece que eu vou dar um rolê também na pista lá e tal agora lá para o vídeo de hoje e vamos ver o que vai rolar hoje em corrida de drift mano vai ser top Bora lá então galera para entrar nesse evento aqui você paga 1.000 por pessoa né e corre água do estacionamento criança não paga é muito barulho velho esse motor aqui às vezes eu não consigo falar eu me afastei um pouco da pista para poder estar falando detalhes aqui para vocês aqui né isso aqui pronto estou eu racho vou deixar o ponto aqui na descrição do vídeo aqui onde eu estou é o estacionamento onde a galera vem estacionando os carros deles o pessoal está dando uma olhada batendo a curiosidade né e logo atrás de mim aqui é a pista onde está rolando a corrida lá eu vou dar mais um pulinho lá para você está vendo novamente um pouco da corrida aí certo é isso é que perto do toro racho muito top de linha velho vale a pena é a minha primeira vez que eu tô vindo um evento desse né um rapaz me ligou o André você não quer ir lá filmar e e tal eu vou sim velho não tô aqui hoje aqui cobrindo esse evento aí muito top de linha velho a minha filha tá incomodada com o cheiro de borracha de pneu e o barulho mas se não tiver isso não é drift tipo é a off com essa milhão velho se liga aí ó e aí e aí e aí Bom, eles passam muito perto da gente aqui, véi. E rápido. Então vocês verem, eles passam aqui do lado, viu, véi, e a milhão, né? Olha, ele saiu lá. Não, 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 não. Então pessoal, vou estar dando um rolê aqui no estacionamento aqui, onde é realizado esse evento de drift. Trouxe minha filha hoje pra ver um pouco aí dessa corrida. Tá gostando? E vai muito barulho. Ela tá incomodada pelo cheiro e o barulho, mãe. Corrida de drift é isso aí, se não tiver isso aí não é corrida de drift. Então vou estar mostrando alguns carros que tem aqui no estacionamento pra vocês, tá olhando aí, beleza, galera? Tem um Mazemil aí, ó. Top. Ó, um Zeto. Esse aqui é um Zeto da Nissan. O Renato Garcia aí de Londrina tem um desse vermelho, né? Faz drift com o Zeto dele também, né? Ó, esse aqui é um Zeto, véi. Conversível. Viaja no carro. Ó, um Zeto, véi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perguntou pra mim se eu quero com emoção ou sem emoção Minha pista tá molhada, né? Acabou de chover, ai mamãe Bora lá, galera Pessoal, tamo entrando na pista Eita porra! Não é pegada, hein? Eita porra! 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 Eita porra!